O quarto da Blue O irmãozinho da Blue Oi, sou eu, a Blue. Vem, entra! Olá, amiguinho. Sou eu, Blue. Um, que bom ver você, que chegou bem na hora da nossa festa de família. É uma festa para os nossos familiares. Ei, quem faz parte da sua família? É? Ah, parece... Peraí, ainda tem uma cadeira vazia. Ah, parece que a família de alguém ainda está faltando. Ah, esta cadeira está sendo guardada para alguém muito especial. Da família da Blue. Quer saber quem? Quer mesmo saber? É meu... Irmãozinho! Olha, o irmãozinho da Blue chegou. Viu? Eu tenho um irmãozinho. Não é uma ótima novidade? Calma. Mas cadê ele? Nós vamos mostrar. Vem comigo. O meu irmãozinho está na Vila dos Filhotes. Você pode ir com a gente. Vem, 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 vem. É o cãozinho A ou o cãozinho C? É o cãozinho 1 ou será o B? Como vamos achar o irmão da Blue? Eu já sei, já sei, já sei. Ah, eu não sei se você sabe, mas eu queria saber. Mas... Como é que eu vou achar o meu irmãozinho? Puxa vida! Olha isso aqui! É uma patinha dourada! Uma patinha dourada. Então, quer dizer que para achar o seu irmãozinho, vamos ter que fazer uma brincadeira super especial de pistas de Blue. Vamos ter que brincar de pistas douradas. Para brincar de pistas douradas, temos que achar... Três... Lotinhas! Lotinhas douradas! Uma, duas, três! É, e essas são as nossas... Pistas douradas! E depois anotamos no nosso... Num bloquinho dourado. São as pistas douradas, pistas douradas. Pode nos ajudar a achar as pistas douradas para eu descobrir quem é meu irmãozinho? Você pode! Ligão! Então, onde podemos procurar as pistas douradas? Peguem o expresso da Vila dos Filhotes para achar as pistas. Vocês vão conhecer toda a Vila dos Filhotes. Ah! Vou perder o trem. Viu só? Os outros cãezinhos têm pistas, mas eu não tenho nenhuma ainda. É por isso que eu estou embarcando numa aventura para ganhar alguma. Aí! Também vamos embarcar numa aventura para achar algumas pistas douradas. É! Talvez se você vier com a gente, possamos ajudá-lo a conseguir umas pistas. Mesmo? Mesmo? É, mesmo! Pode ajudar o Sprinkles a conseguir pintas? Pode mesmo? Viva! Vamos lá! Isso aí! Venha! Puxa! Olha só quantas letras! Letras do alfabeto! É! Aí, Blue! Será que aquele cãozinho ali é o seu irmãozinho? Vamos lá ver! Oi! Bem-vindos, amigos, à cidade do alfabeto. Meu nome é Cãozinho ABC. Ah! Oi! Eu sou a Blue e estou procurando o meu irmãozinho. Oh! Você é meu irmão? Talvez sim, mas você vai precisar das pistas douradas para descobrir. E não tem lugar melhor para... É, o Joey também é a pista. É! Como fazemos o taxi andar? Ah! É só seguir o alfabeto. Ah! Ah! Na verdade, eu não sei o alfabeto ainda. Podemos ensinar o alfabeto aos Pringles? Ah! É! Vamos ajudá-lo, Springles! Está bem! Tente repetir com a gente, tá bom? Ah, está bem. Obrigada! Pronto? Lá vai! A, B, C, D, E, F... Que letra vem depois? A, B, C, D, E, F... É, G, isso mesmo! É a letra G bem ali. A, B, C, D, E, F, G... H, I, J, K, L, M, N, O... Está faltando uma letra. Que letra vem depois? H, I, J, K, L, M, N, O... E, P, isso mesmo! Ah, funcionou! H, I, J, K, L, M, N, O, P... Eu, Joe e a pista dourada. Nós estamos quase lá! Q, R, S, T, U, V... Estão faltando as últimas letras! Pode me dizer as letras que vem depois? Q, R, S, T, U, V... W... X, Y, Z... Muito bem! Isso mesmo! Com sua ajuda estou aprendendo muito E ganhei pintas! Alfabeto inteiro para resgatar você! Muito obrigado! Ei, vamos ver qual é a nossa primeira pista dourada? Está nas letras P, U, P, V e Y. Pan, pi, cãozinho! Pan, pi, cãozinho! É! Então, a nossa primeira pista dourada está em inglês e quer dizer... Cãozinho! Obrigado! Até mais! Tchau, gãozinho ABC! 재미i! 재미i! Blue tem um irmãozinho Eu tenho um irmãozinho Blue tem um irmãozinho E quem será que é? Isso é emocionante! Nossa próxima parada, Cidade das Cores Cidade das Cores Será que é aqui que a nossa próxima pista dourada está? Vamos lá! O que é isso, Blue? É um arco-íris! Não, e olha só! Leva a nossa próxima pista! Mas esse arco-íris não está terminado Essa não! Puxa vida, algumas cores sumiram Isso acontece às vezes Vamos ter que consertar Então eu vou tentar consertar É, vai lá, Sprinkles! Ah, mas eu ainda não sei as cores Está tudo bem, Sprinkles Vamos tentar ajudá-lo Pode ajudar ele com o arco-íris? Carmelha? Ah, isso é vermelho? Vermelho como uma maçã Eu tive uma ideia Ei, olha só isso! Você está consertando o arco-íris Qual é a próxima cor? Ah, agora o arco-íris precisa de verde Ah, pode apontar a nuvem verde para mim? Aquela ali? Verde! Com uma grama! Agora tudo o que precisamos é do roxo Está vendo a nuvem roxa? Ah, o que a gente faz, Blue? Não tem nuvem roxa Ei, talvez a gente possa misturar as cores Para formar o roxo Ah, é uma grande ideia Ah, mas que cores a gente mistura Para formar o roxo? Vermelho e azul Vermelho e azul formam o roxo Vamos ajudar o Joe a misturar o vermelho e o roxo É só mexer os braços assim Está funcionando, misture mais Conseguimos, fizemos um roxo Roxo? Ah, como uma uva roxa Uau, muito bem, Sprinkles Obrigado E obrigado a você por me ajudar Blue, Joe, Sprinkles Venham por aqui Estão prontos para a melhor parte do arco-íris? Sim A gente pode andar nele Vamos, pessoal Até o outro lado No reino dos números Uau Podemos andar no arco-íris E pegar nossa pista dourada Uau Puxa Sprinkles, o que foi? Não vai andar no arco-íris? Eu tenho medo de ir sozinho Ei Você quer andar comigo? Assim seria legal Ei, vamos lá Iremos quando eu contar até três Conte-se comigo Pronto? Um Dois Três E as três joias de lá Pronto? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis mais três são nove Legal Sprinkles acertou Acertou Agora vamos bater nove palmas Estão pra abrir a porta E eu também aprendi a contar Eu ganhei pintas de que cor? Roxas? Então eu ganhei pintas roxas? Ganhei pintas O meu corpo todo Ganhei pintas Venha ver Com sua ajuda Estou aprendendo muito E ganhei pintas Viva o Sprinkles! Parabéns! Isso aí, Sprinkles! É! Ele aprendeu os números Cãezinhos! Achamos a nossa segunda pista dourada Você achou a nossa segunda pista dourada E está nesses... Círculos! Sabe do que precisamos agora? Do nosso bloquinho dourado Sabe tudo! Vamos desenhar uma linha Que dá uma volta inteira assim E depois outra E mais uma E mais uma E pronto Círculos! Então Quem você acha que pode ser o meu irmão com as pistas? Cãozinho E... Círculos! Círculos! Ei, Joe! O trem chegou! Não, é... Tá bom? Uhum! Ah, é? Tu tem um irmãozinho É verdade! Tu tem um irmãozinho Quem será que é? Eu queria saber Eu queria saber O que essa placa diz? Ela diz... Floresta das formas Floresta das formas? Ei, Blum! Talvez o seu irmãozinho esteja aqui Ah! É! É... Formas, é claro É, a Frinkles achou todas as formas do barco à vela Outro, 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 Outro Obrigado.